Venha para uma aula de gravura comigo E dessa vez a gravura vai ser nessa placa de cobre Comecei fazendo chanfra, até aí tudo bem E aí eu parti pra fase de lixar a placa Eu tava tão inocente, achando que era de boa Só que ninguém tinha avisado que era o treino de braço da Graciane Barbosa Essa aí eu fiquei tanto tempo lixando isso que eu achei que eu nunca ia acabar Eu tava em desespero genuíno Basicamente tinha que fazer a placa ficar um espelho E aí ficou um espelhinho tinindo, depois a gente bota no verniz e bota fogo na placa E aí, bora fazer nossa gravura Eu já tinha preparado ali um rascunho do que eu queria mais ou menos e peguei minha ponta seca Que na verdade é um riscador de azuleiro Daí nessa técnica a gente tira o verniz A gente não tá literalmente gravando na placa Então conforme a gente risca a gente tá tirando o verniz E aí fica esse granuladinho de verniz Daí a gente bota a placa no ácido Que aí vai começar o processo de gravação Aí esse processo chatinho de ficar tirando e colocando de 15 a 15 minutos Vendo o que tá bom, o que não tá Fiz essa palhaçada umas três vezes pra finalmente tirar o verniz Aí vem essa parte satisfatória Mas é um pouco nojento que parece que eu tô dando banho em alguém da liberdade Tô brincando, não me cancela, hein Aí ela volta a ser um espelho e a gente passa pelo processo de tintagem Essa parte não tem muito segredo É tintar com tinta E vai pra parte final que é passar na prensa Prensado tudo bonitinho Vamos ver o resultado Como essa foi a primeira tiragem, ela tava cheia de erros Daí eu vejo o que tá errado e o que não tá Pra eu refazer depois E é isso, espero que vocês tenham gostado Agora eu tenho que fazer apenas mais 12 dessas Jajaja 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 Jajaja